Então, goleiro, o tempo é curto aqui, o aquecimento tem que ser rápido, breve, né? Porque o treinador precisa dos goleiros, então eu vou fazer quatro aspectos técnicos em um exercício. Então, olha só como a gente consegue trabalhar a variedade de treinamentos. Então, ó, aqui eu vou começar com a pegada, com estímulos de velocidade de reação, porque vão ter duas bolas, tá? Na sequência, faço uma reposição de bola com as mãos. Então, eu faço todo esse trabalho com baixa intensidade. Aí, ele vai fazer a reposição com as mãos. Na sequência, uma saída curta de gol, né? Como aquecimento. E depois, duas quedas. Uma queda lateral com bola rasteira e outra queda com bola alta. Então, você vê, eu tenho quatro componentes técnicos dentro de um exercício, né? Eu posso trabalhar essa variedade. E, claro, frisando a capacidade física aí, eu trabalho na agilidade, tá? E estímulos de velocidade de reação. Bom trabalho, Talal. Vamos lá. Agilidade. Posicionamento. Buena. Boa. Yes. Go. Go. Nice. Eu vou shoot. Nice ball. Okay. Go, come on. Agilidade. Posicionamento. Good. Yes. Okay. Nice. Ahap. Eu vou shoot. Good. Boa bola, bom, Libraim, vai, agire, posiciona, sim, Talao, bom trabalho, vai, tá alto, bom, ok, boa bola, boa, vai, MC, boa bola, boa reacção, vai, good positioning, then, nice ball, ok go, reacção, guten, come on, then, good, positioning, sev, good, nice ball good come on go zen m6 good zen come on position good position zen nice ball go la go m6 nice one task good positioning good nice ball good good yellow go position same nice lap good hey i want the hot very good go come on nice ball a lot good okay nice good position okay alas drink water okay let's go okay nice okay contra-attack shui okay nice ball good now i want to use your long ball use your uh your hands yes good good nice aqui usa bem as mãos né olha só bem direcionado então alterna entre entre a reposição de bola com os pés e com as mãos okay expectativa yes eu quero sempre meu goleiro com expectativa esperando essa bola e ela go attack the ball não pode esperar muito essa bola e tem que atacar essa bola um ponto mais alto ok ok good e ela good now your hands sora okay pedir para ele mais rápido no contra-ataque com as mãos eu tinha uma bola no segundo pau ó rápido com as mãos contra-ataque boa bola good good contra-ataque, usou os pés, boa! Boa, boa! Montazan, esse é bom, é fantástico, perfeito, ok? Perfeito! Ataque, bom! Vamos lá! Eu falo para ele a correção desse joelho muito, muito erguido, a perna de proteção, ele perde a instabilidade do corpo, já falei, né? Cuidado com os seus pés, lembra? Tem muito tempo no ar, né? Esse movimento é só, né? Coloca a bola mais forte usando as mãos. Be ready, go, come on! Oh! Isso é bom, né? Essa bola foi boa! Ela, go! Menos viajada, mais rápida, vai jogar com os pés. Põe a bola no chão, go! Ah, isso é bom! Ok, go! Ok, bom, hein? Vou colocar dentro do gol essa bola. Yes! Good! Coloquei dentro do gol para ver se ele estava esperto. Então aqui, né? Fazendo o trabalho aqui de saída de gol, com reposição de bola, tanto com os pés, como com as mãos, né? Então, vou alternar. Trabalho sem oposição, né? Saindo do gol sem oposição. E aí, melhorando aí o gesto técnico, né? Tanto na saída de gol, como também na questão aí de reposição com os pés, com as mãos. Saída rápida do gol, né? Para um contra-ataque. Então é muito importante. A gente trabalha semanalmente esse tipo de situação, né? É isso aí. Enquanto isso, a gente vai trocando, vai invertendo. Então, eu estou com três goleiros hoje. Então, eu trabalho dois goleiros fazendo o treinamento coletivo, né? O jogo reduzido. E eu tenho um goleiro aqui comigo fazendo as saídas de gol, né? E aí, no final, eu vou com todos lá e vejo eles em ação no treino, né? No treino com o restante do grupo. Começar aqui com o outro goleiro. Ok? Expectativa. Olha lá. Be ready. Gol. Contra-ataque. Olha lá, vai na longa bola. Ó. Ok, bom trabalho, hein? Fantástico. Tá lá, ó. Não se preocupe sobre a linha. Você não pode ir. Ok? Olhe para ali e não se preocupar com a grande área ali, que eu improvisei a trave. Porque tem um buraquinho ali. Fiquei meio preocupado em deixar eles ali no gol. 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 Contra-ataque. Perfeito. Usou as mãos. Gol. Boa direção. Good. Good job. Good job. Good. Gol. Tira-ataque. Tem um buraquinho ali atrás, olha. Cida. Vai lá. Trabalhando aqui. Perna esquerda. Posicionamento dele é outro. Ele sai um pouquinho mais. Perna direita, ele recua. Perna esquerda, ele sai mais. Esse é o posicionamento. OK? Ok, vamos lá, vamos lá, come on, come on, keep, Ahmed, vamos lá, posiciona, vamos lá, Uh, ok, boa bola, saiu no ponto mais alto, reposição com os pés, ah, boa bola, segundo pau, contra-ataque, Sim, boa bola, bom bola, isso é um jogo não é possível, você sabe o que acontece, Se escuta, quando você vai para outra equipe, e para outra equipe, é sua responsabilidade. Mas sempre você está no meu back. Você sempre apoia-me, apoia-me para isso? Sim, mas... Talvez todos os campos da Europa colocam isso. Mas, nós precisamos parar de ver a gita. A gita, a gita é assim. Não, por favor, não faça isso, ok? Ah, escuta, vá no YouTube e veja o meu jogo quando eu jogava. Talau, veja duas vezes. Sim ou não? Onde eu jogava Talau antes? Eu quero saber. Eu? Onde eu jogava antes? Talvez Santos. Quem joga Santos? Você? Não, ok, mas bons jogadores. Pile. Pile. André. Nemar, coach. Nemar. E o golfe. Se você diz golfe, eu dou um alimento. Sim, coach. Um golfe. Angelo. Coach, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. caused-se, não, não, não. Zăudor doutor dhô parchele. Amém. Obrigado.